Salvações, bem-vindo ao Plus XT, eu sou o Ceno trazendo mais um vídeo de Need for Speed Underground para você, e estamos indo para as últimas corridas do game, faltam três corridas, tem duas aqui, provavelmente assim que a gente fizer essas duas aqui vai liberar a última corrida, então deixa eu dar uma olhada aqui na classificação, o que que temos, circuito, falta classificação em circuito, sprint, falta classificação em sprint, deve vir lá naquelas duas corridas, drag já foi, falta derrape também, olha só, falta derrape? Podia jurar que eu já tinha o segundo colocação em derrape? Bom, eu tô ficando maluco, mas de qualquer forma, bora lá, bora lá, circuito, seis voltas, uau, tá, mestre do circuito, para passar para a seguinte posição, não, né, posição, terá que passar pelas três marcas, seis voltas e um monte de cavalas? Tá bom, ok, vambora, né? Cavalas? Cavalas? Que porra é que é cavalas? Não entendi. Erro da tradução, né? Mas tudo bem. Alguns carros ali são mais rápidos do que o meu, o RX-7 é um exemplo, bem que alguém podia bater, né? Perder o controle aqui não vai ser legal, vou rodar igual o peão no baú, tipo ele também, ele é um carro bem mais rápido do que o meu. Ai, bateu, olha lá. Ah, mas as voltas são bem curtinhas. Não sei as voltas, mas são bem curtas. Mas, amigo, você não freia nas corras, mas eu freio, com licença. Ai, quase. Esse carro também é bem mais rápido do que o meu, todos os três são mais rápidos do que o meu. Porém, em compensação, tem um controle ruim. Mas, na mão do computador, qualquer carro é bom. Aqui ele tá muito na minha cola. Eu só alcancei ele porque o jogo deixou, porque esse carro é muito mais rápido do que o meu. Ele pegou um atalho sinistre, olha lá. Não sei nem que o atalho é esse. Sabia. Abri demais. Sabia. Abri demais. Não, o que isso? Ele rodou sozinho. Eu nem precisei fazer nada É né É né Caralho, que loucura Tá bom Tá tudo pra mim passar Nossa, ele Vai, vai, vai Ele tá logo ali Malandro Se eu bato Ele me passa e ganha Ah, alguns milésimos Nossa, quase 5 minutos de corrida Uau Beleza, 13 mil pontos Mais 3 mil dinheiros Segunda colocação em circuito Beleza Mapa de corrida Só me sobra uma sprint Tá bom Enganos são caros Ah, se comete Se cometer erros Na primeira volta Não ache que vão deixá-lo correr Uma segunda Para compensar Os erros Como é que é? Os erros se pagam Com uma posição a menos Na classificação Sprint Tá, é, tá Não entende muito bem em volta Já que é uma corrida ponto a ponto Não faz sentido Essa parada de volta Acho que tudo bem Um eclipse Um supra E um outro que eu não consigo identificar Eu acho que é o tiburon Que legal, hein Adoro Eu pensando que não ia ter NPC E isso, cara Falou nada Meu parceiro Falou nada O carro virou uma bola de ping-pong Não ele em específico Mas, porra E agora toda batida O carro fica maluco Isso não acontecia antes O carro ficava esquisito Mas não nesse nível Ah, cara, para E isso? Por conta da velocidade Tá rápido demais Perdi essa, né? É Ou não 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 Perfeito E olha que o jogo quase Quase não O jogo deixou Uma chance para mim Mas eu não aproveitei Tá bom, vai Ah, perdi Que pena Bom Quando eu conseguir ganhar isso aqui Eu volto Ufa Malandro Que oponentes do caralho, hein? Porra, eu fui atropelado algumas vezes por eles Que merda Tá bom Ganhei Resta o resto Continua o dinheiro Tá Segunda classificação Sprint Continua E agora Mais uma sprint Tá Tempo de desconto Tá bom Tempo de desconto Tá Cheguem primeiro Ao estádio Nesta corrida Mas cuidado Porque a partida Está nos últimos Minutos E o tráfego Vai ser Um espanto Tá bom Bora lá Isso aqui é só uma corrida de corrida Não é uma De colocação Nem nada Bom Tá bom Nossa que fino hein Que fino Ah tu tá de sacanagem Que a porra do caminhão Resolveu virar logo ali Não é um espanto Uou Corrida tranquila Foi Corrida bem Tranquila Tá bom Uns pontinhos aí Que nem faz Mais diferença Eu consegui desbloquear Melhor divisor Para choque traseiro Líder 3 Olha só Maravilha E liberou aqui Campeonato A gangue de Ed Segunda parte Ah não Ah não Puta que pariu Mano Eu sou uma besta Agora que eu vi Não faltavam 9 corridas Faltavam 19 corridas Ah cara Ah meu deus Caralho Foi mal aí Pela burrice Foi mal mesmo Eu nem sei a partir de que vídeo eu falei Esse negócio aí da reta final do jogo Eu que faltavam 9 No caso faltavam 19 Puta que pariu Bom vamos ver essa Nossa Nossa Que Nossa que vexame Que vexame Vamos ver o para choque traseiro Aqui Caralho Maneiro esse vórtex Storm Tem esse aqui Tá Deixa eu ver Como é que é o vórtex desse aqui Vórtex Hum Não é feio Não é feio Bonito Não é feio não Mas eu vou usar esse aqui Para dar esse detalhe aí do Do carbono Velho do carbono Mas bom A gente vai fazer esse campeonato Campeonato de que? Sprint? É Campeonato de sprint Porém ele vai ficar Para o próximo Episódio Eu não sei se campeonato Conta como 3 corridas Agora que eu parei para pensar Eu não sei Será que é um campeonato Campeonato geralmente são 3 corridas Não sei se conta como 3 corridas Na Naquela contagem ali de cima Mas eu peço desculpas pela burrice extrema Nos últimos 3, 4 vídeos Eu não tenho certeza quantos vídeos foram E as vezes eu gravo 1 por dia Ou 2 por dia Eu esqueço Eu só vou ver na hora da edição E até na hora da edição Se eu tiver Tão crente Que Eram 9 corridas Eu deixei passar Por burrice própria Então eu peço desculpas pela burrice Peço desculpas pela burrice Vou ver quais vídeos aqui Eu não editei E vou ver se eu boto uma mensagem na tela Não sei Não sei Eu vou ver Mas bom Por enquanto é isso Dá um like e se inscreve Se você gostou Compartilha Ou deslike Caso eu não tenha gostado E até o próximo vídeo Tchau, tchau